Oi gente, tudo bem? Provavelmente vocês vão estranhar minha voz hoje porque eu tô gripada, então minha voz tá meio rouca E o vídeo de hoje é um unboxing de uma compra que eu fiz com a marca Pestilento Que é uma marca vegana e artesanal de aquarelas Outros materiais para a área artística Eles são de São Paulo, são um casal de ilustradores Que eu pude conhecer a Carol quando eu fiz um curso de aquarela com a Sabrina Eras A Brinda Caixa tinha um cartão postal muito fofinho do gatinho preto deles Que é o nome original da loja, que foi uma homenagem Eu comprei também a amostra da cartela de degustação da paleta sereia Que são as cores peroladas e metalizadas Junto eu aproveitei e comprei 5 half pans Que veio 5, que era um kit E eles vieram super muito bem embaladinhos no plástico bolha Pra evitar qualquer estrago e manter o produto em ordem E junto veio um adesivinho do logotipo deles Junto na caixa veio o limpa pincéis líquido que eu comprei Que é o sabonete líquido pra você poder lavar seus pincéis Eu tava bem curiosa pra saber como é que ele era e tal E pra ver como é que vai reagir nos pincéis Eu já testei Em breve vai ter um vídeo sobre ele também Quando eu tava abrindo a embalagem Tinha bastante camada de plástico bolha pra proteger E eu não tava esperando, né Infelizmente ele deve ter quebrado durante o transporte Porque o vidrinho era de vidro E mesmo embalado com mais de 3 camadas de plástico bolha E um plástico Ele tava bem úmido por fora E pra mim a sorte O que me ajudou a conseguir salvar o líquido de dentro, né O sabonete Foi exatamente esse plastiquinho que tá aí fora Mas pra variar Os correios nossos amados Não sabem cuidar das nossas entregas Por mais que a gente coloque Tudo quanto é tipo de proteção E ainda escreva que é frágil na caixa Tipo um durex muito discreto, né E o que eu consegui salvar do sabonete líquido Eu guardei num copo Que do copo eu passei pra um potezinho que eu tinha Entrei em contato com o pessoal do peixe lento Eles foram super atenciosos E aí depois a gente combinou de se encontrar no metrô Pra eles me entregarem outro vidrinho Pra poder armazenar direitinho, né E como a gente é de São Paulo A gente se encontrou facinho Aí eu recoloquei o líquido e deu tudo certo Enfim Aí as pastilhas Pra minha sorte eram exatamente 5 Que eram aquelas que eu precisava Pra colocar dentro do meu estojo Geralmente é legal a gente customizar o estojo Porque durante os estudos de ilustração e pintura A gente vai entendendo mais ou menos quais as cores que a gente usa bastante Então é mais válido você comprar em bisnaga E recarregando essas paletinhas Esses repens que a gente chama, né E sai mais em conta E facilita bastante Porque Às vezes a gente compra um estojo com várias cores E boa parte dessas cores a gente não usa sempre E isso ajuda bastante A economizar E ficar mais fácil pra você também Eu achei muito fofa As cores Muito bonitinhas Eu tenho já algumas cores que são meu xodó E provavelmente eu vou comprar Tem que juntar dinheiros Eu tinha comprado exatamente esse kit degustação Porque eu estava com dúvida de duas cores A Clint e a Venus E na lateral do papel está escrito Você está prestes a usar uma tinta aquarela Feita da mesma forma Que eram feitas tintas há séculos atrás Uma tinta da mais alta qualidade Feita com 50% de pigmento puro Para mais informações sobre nossas tintas e produtos Pestilento Ou o e-mail deles no Gmail Eu postei o site deles e o e-mail aqui embaixo Qualquer coisa, entre em contato com eles Não se esqueça de se inscrever no canal Se você tem alguma dúvida, deixa aí embaixo Nos comentários Dúvida, sugestão Sei lá Curte o vídeo, compartilha para os amigos E por favor, se inscreva